Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plã Notícias desta quinta-feira. O Observatório Astronômico de Poços de Caldas, localizado na Serra de São Domingos, perto do Monumento do Cristo Redentor, vai ser reformado pela Secretaria Municipal de Obras. Uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Alfenas Campos Poços de Caldas aguarda há quase 15 anos para sair do papel e recuperar o imóvel que abriga o Observatório Astronômico. O Observatório ficou abandonado durante esse tempo, em péssimas condições. A estrutura foi danificada e alvo de invasões. Agora, o local vai receber nova pintura interna e externa, troca de pisos, azulejos, janelas e portas. Os alambrados e portões de acesso também vão ser substituídos. Além disso, a cúpula também será revitalizada. A reforma terá o valor estimado de R$ 330 mil. O prazo de conclusão é de 150 dias. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em baixa, cotada a R$ 5,17, variação negativa de 0,18%. O euro também fechou o dia em baixa, cotada a R$ 5,16, variação negativa de 0,12%. O Plano Notícias fica por aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto